O seu trabalhão? Eu trabalho fazendo bico. Como é o bico? Pai, eu quero 300 dólares. Hillary, seu primo Will, está aqui. Oi, eu quero 300 dólares. É uma quantia grande, Hillary, pra quê? Eu quero um chapéu. Pra quê? Pra cabeça, né? Se alguém um dia falar mal de mim pra você, não precisa me defender, pois cada um tem de mim o que merece. Uns têm o meu carinho, outros a minha consideração e outros apenas a minha indiferença. Eu trato o homem igual o cabelo. Num dia a gente prende, no outro solta, num dia a gente alisa, no outro enrola, dá uma cortada quando necessário, numa semana macia, na outra joga de lado que ele fica ótimo. Se a minha orelha não voltar ao normal, eu vou processar a mulher que fez essa máscara. Eu não sabia. Eu jamais me casaria com um homem que amasse outra mulher, principalmente se ela estivesse esperando um filho dele. Mentirosa! Não me chame, que mentirosa. Não se atreva a me bater. Mentirosa, sim. Mentirosa!